Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho lhe mostrar alguns dos meus segredos na palhetada. Tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Eu separei alguns exemplos para você treinar e é totalmente free lessons. Então vamos ao exemplo. A primeira sacada nós vamos utilizar uma escala maior, aqui no caso mi maior, certo? Três notas por corda ficando aqui, 12, 14, 16, 12, 14, 16, 13, 14, 16, 13, 14, 16, 14, 16 e 17 e 14, 16, 17, certo? A dica que eu posso lhe dar da forma que eu palheto é da seguinte forma. Baixo, cima, baixo, baixo. Então eu faço essa ideia de sweep, tanto nas minhas escalas. Então, baixo, cima, baixo, baixo. 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 Certo? Basicamente, quando eu estou subindo qualquer tipo de digitação, basicamente estou utilizando este fragmento. Agora, meu garotinho maroto, vou lhe mostrar como eu faço a volta. Então veja lá. A volta eu faço de duas formas. Quando eu estou apenas subindo e descendo uma escala, quando eu chego até essa nota, fá sustenido, já toquei ela para baixo, certo? Eu chego baixo, cima. A próxima nota eu já utilizo na corda de número 2. Baixo, cima, cima. Certo? A princípio, não vou tocar aqui a nota lá, certo? Permanecendo três notas por corda. Não vou tocar dessa forma agora. Vamos tocar baixo, cima, baixo, baixo, cima. E já vamos para a corda de número 2, tocando cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Certo? Então a ideia completa deste exemplo ficou da seguinte forma. Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Certo? Basicamente é esta palhetada. Agora eu convido você a tocar junto comigo sobre o backing flag, certo? Aguarde minha contagem. Vamos nessa? Vamos lá. Um. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Beleza? Então você pode exercitar isso daí com várias e várias fases. Beleza? Agora você vem e pergunta. Puxa, Gustavo, gostaria de tocar três notas por corda mesmo, sem eliminar uma nota na corda 1. Tem alguma dica? E eu lhe digo. Tem sim. Então veja no detalhe. Então aqui, meu pequeno gafanhoto, a ideia ficaria da seguinte forma. Nós vamos utilizar o mesmo princípio que nós utilizamos da corda número 6 até a 1, certo? Baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo,, cima, baixo, 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 cima, baixo, baixo, baixo. Agora, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Aqui a minha palhetada já começa a consertar a ideia do sweep, certo? Certo? Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, 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 baixo, cima. Beleza? Basicamente é essa palhetada que eu utilizo. Agora nós temos alguns detalhes. Para fechar o compasso, nós vamos tirar as notas da corda de número 6 na volta, certo? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, até aí fica normal a subida. Certo? A descida. Nós vamos parar aqui na nota lá, certo? E vamos começar o looping na corda número 6 na nota Mi novamente. Então, nós precisamos dessa ideia para fechar o compasso, certo? Agora venha tocar comigo junto com o backing track. Então, agora, sobre o backing track, venha tocar junto comigo. Aguarde minha contagem. Beleza? Olha lá. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Beleza? É assim que você deve estudar. Eu fico muito feliz que você pesquisa esse tipo de conteúdo aqui na internet. Pois existe muita coisa legal e também existe muita porcaria. Então a minha dica é não perca tempo com besteira. Você até pode ter um momento de lazer, mas isso que não se torne uma frequência de manhã à noite, você vendo só besteira na internet. Esse é um vídeo que eu fiz exclusivamente para melhorar a sua técnica, mostrar como eu faço a palhetada. E também se você quer elementos mais aprofundados, eu convido você a ser um aluno meu. Onde você pode acessar o meu site, gustavoguerra.com.br, onde eu tenho uma variedade de aulas para você montar o seu cronograma. E se você também não tem muita grana, que você não quer investir, eu tenho uma sessão de aulas grátis. São aulas como essa que eu acabei de lhe mostrar. São pequenas dicas e com certeza irão lhe ajudar muito. Apesar de ser grátis, é informação de alta qualidade. Beleza, meu querido? Então, vou separar mais alguns exemplos para esse estudo de palhetada, certo? Da forma que eu utilizo. E você pode assisti-las no meu site, totalmente grátis. Você vai assistir esse vídeo novamente, caso queira. E ao lado você encontra mais vídeos com dicas extras. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Tchau.